Olá pessoal, todo mundo trabalhando na lavoura de pimentão. Ainda não passou na terra. A falta de chuva está começando a matar até a cana de açúcar. Dá uma olhada para vocês darem uma olhada como que está aqui. Olha aí, essa cana já era para estar com no mínimo um metro a mais. Mas agora devido a essa falta de chuva, essa falta de água, começou a matar a cana de açúcar. Está afetando a cana de açúcar. Dá uma olhada pessoal no milho, o que que já começou a fazer aqui. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos mais uma vez para mais um vídeo. Pessoal, a gente está com um sério problema aqui. Aqui nesta região nossa não está chovendo nada. A gente está pensando se vai passar muda de pimentão na terra. O porquê? Essa cana aqui pessoal, está secando por falta de chuva. O milho aqui, também a mesma coisa. A gente está aqui com a bomba costal aqui, matando esse pedaço de mato aqui. E a gente está analisando. Pimentão lá embaixo, quase no ponto de vinas na terra. Se não chover pessoal, não dá para passar essa muda na terra. Vale lembrar pessoal, que é muito melhor lá no viveiro segurar a muda e a muda ficar protegida. Porque a falta de água aqui, de chuva, está muito forte, muito grande para nós aqui. Nunca aconteceu um caos desse. Essa noite deu um pequeno chuvisqueiro. Porém, não deu para apagar a poeira. Se a gente pegar essa muda de pimentão, também que seja de tomate, seja do que for, e colocar nessa terra. A partir da hora que você coloca essa muda na terra. E você der a primeira aguação, vai fermentar tudo pessoal. O solo quente, a água, a umidade, o sol, a temperatura muito quente, vai esquentar demais aquele local onde está principalmente úmido. Aonde que vai começar, já no começo, no primeiro dia de plantio, aparecer as murchas no pimentão. Vai fermentar o talo, vai fermentar a raiz. O que fazer agora pessoal, esperar dar uma chuva boa, para refrescar em geral, para poder fazer esse plantio. Mesmo que faça a irrigação e coloque essa muda no solo, o que vai acontecer? O sol, o tempo, o ar, está muito quente. O vento aqui pessoal, está ventando. Mas o vento, está um vento quente por demais. Muito quente, quente, quente. Isso faz com que o solo, acabe atingindo uma temperatura maior ainda. E essas mudas chegam do viveiro, elas chegam bem melindrosas. E depara com um calor desse, uma temperatura muito forte, o solo quente, aonde que vai dar problema. O certo é deixar a muda no viveiro. As pessoas vão controlando, segurando a muda, até vir essa chuva. O tempo, está mudado, mudou bastante. Só que todo dia é assim. Muda, mas a chuva não vem. Outro problema pessoal, é o milho. Essa verada aqui, já começou a secar. Todas as veradas desse milharal. Problema, que já está começando a embonecar esse milho. E esse milho precisa de chuva, de água urgente. Se não vier água, essa lavoura de milho aqui também, além de já estar prejudicada, vai ter uma perca muito grande aí. Começou a embonecar pessoal. E o solo trincando, rachando de seca pessoal. Isso é um problema grande pessoal. Infelizmente. Todo dia o tempo lá, levanta, e não vem chuva. A nossa região pessoal, está sendo bem afetada. Alguns lugares em volta daqui, choveu muito já. Mas esse meio nosso aqui, nada, nada de água até agora. No entanto, coisa que nunca aconteceu foi isso. Olha só, as canas, está secando pessoal. Não sei se vocês conseguem ver aí, a ponta dela, tudo em cima, já estão secando. Essa parte fica na sombra, rebate um pouco mais. Mas o que fica lá no fundo pessoal, está tudo secando. Lá em cima pessoal, lá em cima pessoal, lá é uma lavoura também de pimentão. Então, a pessoa também está esperando a chuva. Esse forte calor, essa terra pegando fogo, se colocar a muda pessoal, no solo, é problema. Então, infelizmente, tem que esperar. A gente vai fazer um vídeo falando, mostrando para vocês como que está os preparativos da lavoura lá. Mas antes a gente resolveu jogar esse vídeo aí, para vocês verem o motivo do atraso dessas mudas. Lá em cima pessoal, no alto, vocês podem ver que lá tem um pivô trabalhando. É um depósito muito grande que essa pessoa tem lá. E ele está conseguindo salvar o milharal dele. Já aqui, necessita urgente de chuva. A muda de pimentão, lá na estufa, dá para segurar e não tem problema. Mas precisa de chuva pessoal. Esse é o motivo do atraso de todas essas mudas desses plantios. Olha lá em cima, tudo pronto também. Mas infelizmente, aquele produtor está na mesma situação. Sem água negativa pessoal, sem chance. E fazer o que pessoal? Tempo está prometendo. Só que está prometendo faz tempo. A gente vai continuar aqui pessoal, terminar esse serviço aqui que a gente está matando aqui. Um pouco de colonhão que tem aqui. É um pedaço pequeno. Praticamente quase acabemos já. Aí a gente vai descer lá embaixo. Na lavoura a gente vai fazer um vidinho para vocês e explicar melhor. Beleza pessoal? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Isso nunca aconteceu pessoal. A seca mata a cana. Tchau. Tchau. Tchau.